Dois negócios fechados de supetão no Flamengo. Fim de ciclo. Gabigol crava a saída do Flamengo, Pedrão? Vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre a partida de ontem. Você que tá aí, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, se inscreve, assine o sininho da notificação, deixa o like. Se inscreveu, assine o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, o Ombro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Muito puro ainda, né? Chateado com essa derrota do Flamengo. É brincadeira o Flamengo perder um jogo desse. Com quase 60 mil pessoas no estádio do Maracanã. É justo falar que o Flamengo fez um jogo horroroso ontem. Horrível pra esquecer. Mas é justo também dizer que agora acabou. Essa história de carochinha de ter desfalque por causa da Copa América. Que o próximo jogo, no dia 20, contra o Criciúma, já teremos o retorno aí dos nossos uruguaios. O saldo do Flamengo, pra mim, é positivo. Pra mim, é positivo. Tô falando o recorte todo. Não tô falando só o jogo de ontem. O jogo de ontem foi horroroso. Agora, o recorte a partir do jogo contra o Grêmio, né? Acho que foi contra o Grêmio. O Flamengo iniciou essa maratona de desfalques. Até agora, pra mim, o saldo foi positivo. De 27 pontos, o Flamengo conquistou 17. O que dá esse gostinho amargo, dá esse gosto amargo, é que pontos que a gente esperava não vencer, nós vencemos. O impacto que o Flamengo arrancou fora de casa contra o Atlético Paranaense. Uma vitória que o Flamengo venceu de forma maravilhosa fora de casa contra o Atlético Mineiro. Partidas que nós esperávamos que o Flamengo ia perder, o Flamengo ganhou. Agora, partidas que a gente esperava que o Flamengo ia ganhar, perdeu ou empatou. Juventude fora de casa perdeu. Cuiabá dentro de casa empatou. Fortaleza dentro de casa perdeu. Um negócio assim que não dá pra entender é o Robin Hood e o Flamengo. Tira dos ricos, dá pros pobres. No caso aqui, fazendo a alusão, ganha, tira a ponta dos times mais fortes e entrega na mão dos times mais fracos. Não tem nem comparação. O time do Atlético Mineiro com o time do Fortaleza. O Atlético Paranaense que jogando lá é sempre uma... O Flamengo sempre perde jogando contra o Atlético lá. Pelo menos recentemente não tá perdendo, mas a gente sabe que é complicado. Tem a questão do gramato sintético. De 27, o Flamengo conquistou 17, tendo um aproveitamento durante a Copa América de 62,9%. Agora, o que deixa esse gosto ainda mais amargo é que o Flamengo não é mais líder do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. O Palmeiras tem 33 também, mas o saldo de gols do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras. Então, o Botafogo tá à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem 33, tá em segundo. O Flamengo tem 31, tá em terceiro. E conta o Criciúma no próximo dia 20. Daqui a oito dias, o Flamengo já vai ter de volta aí, né? Os seus atletas Ascaeta, Dela Cruz, enfim, todo mundo aí. Matias Vinha. Pouca gente fala do Vinha, mas como faz falta o Matias Vinha nesse time do Flamengo? Porque o Ayrton Lucas acabou, acabou. Teve lá aquele lampejo contra o Atlético Mineiro, driblou ali, fez o gol. Mas é impressionante a quantidade de decisões erradas que o Ayrton Lucas toma no jogo. Que o Alan toma no jogo. Que o Pulgar tá tomando no jogo também, desde que voltou da seleção chilena. Parece que esqueceu o futebol lá na seleção do Chile. Tá aqui, ó. Flamengo no período de esfalques da Copa América. Foram nove jogos, cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Dezessete pontos de 27 possíveis. Dava pra ter sido melhor? Dava. Dava pra ter sido melhor. Sobretudo aí de casa. Jogando Maracanã. Estádio cheio, estádio lotado. Né? Gente, é... Lendo um tweet aqui do Rodrigo Matos, pra mim ele tá coberto de razão. Tite tem várias qualidades como técnico. Mas tem um defeito que sempre me incomodou. A hierarquia é longínqua. Demora séculos pra trocar um jogador experiente que tá mal por outro que tá voando. Está rolando na cabeça de área com o Alan e o Pulgar. Ele é o Ortiz. Exatamente. O Tite tem uma fila. É igual. O Matheus Gonçalves, ele tava no final da fila. Por isso que ele não entrava. Entrava. Mas é nítido. Que o Matheus Gonçalves joga mais bola que o Verton. Mas o Verton estava na frente. Então ele vai botar o Verton. Não adianta. Ele é temoso. O Léo Ortiz estava dando equilíbrio pro time do Flamengo. Ele vai lá, bota pro Galho e o Léo Ortiz. Não. Ele bota o Alan no meio. Sendo que já vinha de partidas ruins. Já tinha feito um pênalti lá na Arena Galo Cego. Não tem passe vertical. É só bola pro lado. O Pulgar até tem esse passe vertical. Mas não tá dando. Não tá dando. O Léo Ortiz tem. Apesar do Léo Ortiz ser zagueiro. E o pessoal pensar. Pô, Pedrão. Mas o Ortiz joga como primeiro. Mas ele tem esse passe que quebra a linha. Ele tem visão de jogo. E outra coisa. Se o Léo Ortiz não joga de volante. Ele tem que jogar nas águas. O Léo Ortiz tem que ser titulado time do Flamengo, gente. Não dá pro Léo Ortiz ser reserva nesse time do Flamengo. Não tem condições. Todo mundo vê que o cara é diferenciado. Flamengo gastou uma grana pesada pra tirar do Bragantino. O Bragantino queria liberar. E o cara não bota o cara pra jogar, velho. Só tava jogando quando o time tava arrebendado. Ah, não. Mas porque os caras saem porque lesionou, Pedrão. Não é justo. Eu sei que o Tite pensa isso. Mas tem que pensar o que é melhor pro time, não é o que é justo. Tem que pensar o que é justo e jogar quem tá melhor, velho. Não dá pra entender essa situação. Sabe? Essa fila do Tite. Tem a fila. Eu não duvido nada quando os uruguaios voltarem dele continuar com o Ayrton Lucas. Não, porque os caras foram pra Copa América. Aí o primeiro da fila aqui é o Ayrton Lucas. Então vou insistir. Aí até o Ayrton Lucas fazer uma merda colossal. Aí ele vai tirar e vai... E demorou muito pra substituir. O Flamengo já tava mal no primeiro tempo. Começou o segundo, já tira o Alan. Já tira do jogo, velho. Aí vai pra coletiva. Ah, porque a torcida não tem que vai a jogador. Velho, o torcedor, ele pagou o ingresso. Se ele quiser vai, ele vai. Se ele quiser... Ele resolve. O torcedor tava a pé da vida, velho. Tem que respeitar o torcedor também. Eu também concordo que vai a durante o jogo. Durante o jogo. É ruim. É ruim. Acho que tem que vai a depois do jogo. Durante o jogo é complicado. Agora, o que o Alan tá fazendo dentro de campo, velho? Não tem como, cara. O cara fica puto mesmo. O cara vaia mesmo. O cara xinca. Vai fazer o quê? Ah, não vaia. Não é vaiando que ele vai melhorar, o Tite falou. Não é vaiando o jogador. Mas ninguém vaia com o intuito do cara melhorar. O pessoal vaia com o intuito porque ele saia do campo. Né? E tá se mostrando um investimento equivocado do Flamengo. Pagou 50 milhões de reais no Alan. Vamos lá. Vamos comentar aqui sobre a entrevista do Gabigol. O Gabigol falou na Zona Mista. Acho que é a primeira vez no ano que o Gabigol fala na Zona Mista. Geralmente ele não fala, mas falou. Bom, falando sobre o futuro dele. O Gabigol falou assim. Tenho um contrato com o Flamengo até dezembro. Como todos sabem. Ele falou duas coisas diferentes. Vou ficar até dezembro. E aí temos que conversar sobre isso com o Flamengo e outros times. Isso está em aberto. Mas é com meu pai e meu empresário. Não, Gabriel. Você também decide a sua vida. Não é só teu pai e teu empresário. A gente pode intermediar ali. Ver ali, coisa e tal. Mas quem bate o martelo é você. Né? Meu foco mesmo é poder jogar. Criar ritmo de jogo novamente. Quem sabe ter uma sequência. É o que eu venho buscando para ajudar o Flamengo. E ele reclamou também. Que tem poucos minutos em campo. Deu uma... Soltou uma linha para o... Não é querendo arrumar treta. Mas soltou. Pô, eu quero ter mais minutos em campo. Quero jogar mais. E entrou bem. Entrou bem o Gabigol ontem. É injusto falar que ele não entrou bem. Não é só porque ele fez o gol anulado. Teve outros lances que o Gabriel também participou bem. Botou uma bola na cabeça do Carlinho. Que o Carlinho... Parecia zagueiro. Jogou a bola para fora. Né? Teve outros lances ali que ele... Foi bem participativo. Gostei. Da entrada dele. Entrou com personalidade. Gabigol admitiu que houve negociações. Sem citar nome de clubes. Por causa da perda de espaço do Flamengo. O atacante alegou que não foi afastado nos últimos jogos. E que a decisão teria sido em comum acordo. Né? A Letícia, a menina lá que trabalha pro Guilherme, falou. Ah, que você foi afastado. Não, não foi afastado. Saiu em comum acordo ali. E deixou escapar que já foi decidido que ele vai embora em dezembro. Quando termina o seu contrato. Pois é. O Gabigol falou. Primeiro que não foi um afastamento. Foi em comum acordo essa decisão. Bom, tinha sim uma possibilidade de sair agora. Tanto por causa de minutos jogados. Porque sinto que preciso ter mais minutos. Tá insatisfeito. Né? Foi o que eu tinha comentado aqui. Claro que respeita a decisão do treinador. Creio que ele sempre vai fazer o melhor pra equipe. Mas sinto que preciso de minutos. Pegar ritmo. Isso só se consegue jogando. Mas tem que jogar bem, né? Jogar mal também, como é que vai pôr? Mas tem que pôr. Porque ele jogou bem. Então, quanto que ele se uma. Acho que a primeira opção... É a fila. A primeira opção da fila pra entrar é o Gabriel. Aí ele falou aqui. É... Em comum acordo, a gente conversou e decidiu esperar um pouquinho. Como todos souberam, teve algumas negociações. Como decidiu que vou embora em dezembro. Ele falou isso, o Gabriel. Voltei ao jogo. Fiquei muito feliz em entrar hoje. Pena que não foi com a vitória, né? Teve um gol impedido, o Gabriel, né? Sobre pré-contrato com o Palmeiras. O Gabigol falou. Todo mundo quer cravar, né? Mas ninguém vai cravar. Porque essa decisão é minha. Do próximo clube que eu for, se eu ficar no Flamengo. Quando for decidido, vou comunicar. Todos vão saber. Vejo muita mentira na internet. Não sei como vocês conseguem. Não sei como vocês que estão aqui. Mas esse pessoal que fala sobre isso. Não sei como conseguem dizer cada mentira. Cada coisa que sai. Que eu falei com outro treinador. Outro clube que teve ligação. Apresentação marcada. Que eu não falei nada. Que teve apresentação marcada. Que teve isso, que teve aquilo. O que eu sempre disse aqui é que o Flamengo não quer mais o Gabriel. Mas aí é da parte do Flamengo. Isso aí eu te dou certeza. Certeza absoluta. Do que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Tá? E eu indo pra casa do meu pai com a minha família treinando todos os dias. Muita mentira que sai e fico triste. Tem pessoas que se baseiam nisso. Tem pessoas normais, me considero assim. As pessoas que vivem a vida do Twitter. O Twitter não é real. A vida do Twitter não é real. Quem sabe o que vai acontecer na minha vida sou eu, meus pais, o próximo clube. Ou quem sabe o Flamengo. Aí ele perguntou. Teme rejeição da torcida? Foi perguntar ele. Não, nenhuma. Se ele fosse lá pra um Palmeiras, enfim. Ainda pode renovar com o Flamengo? Ele falou. Cara, tudo é possível. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Aí ele fala. Primeiro ele carava que ele vai sair. Depois ele fala que não tem nada decidido. Mas meio que deixa escapar. Né? Que vai sair em dezembro. É a minha informação que vai sair a não ser que aconteça uma reviravolta assim absurda. Absurda. Tenha protestos pela renovação com o Gabriel na galha. Meu irmão, só assim. Né? E aí comentou sobre o gol anulado, né? Aquela situação toda. Enfim. Não sei se. Tá no outro canal publicado lá também. Entrevista coletiva do Tite. Vamos lá. Abre aspas. Eu já tenho experiência como professor, jogador e também trabalhava nessa função e quero corroborar. Foi falta. Há um desequilíbrio do atleta. No estádio eu falei que o Flamengo não foi prejudicado, mas aqui eu corrijo. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Apesar da péssima partida que o Flamengo jogou, na minha opinião, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem porque foi falta no Wesley. O Wesley é empurrado. Eu vi o lance e pra mim foi falta. Agora, eu não vou ficar me baseando nisso porque o Flamengo também jogou muito mal. Não mereceu a vitória. Não mereceu vencer. Jogou mal. Jogou muito mal. Tá? Vamos avançando. O negócio é o seguinte, gente. Tem muita gente aí. O Sheffield United tá perto de negociar o Vinicius com o Furra. Tem muita gente ali. Ah, porque o Flamengo tem 40% dos direitos, Pedrão. São 18 milhões de euros. Vai pingar uma grana marota no Flamengo. Não vai. O Flamengo não é dono mais de 40% dos direitos econômicos. O Flamengo vendeu quando ele foi vendido do Grupo City. Ele sai, ele tava num dos times do Grupo City e vai ao Sheffield United. O que o Flamengo vai receber é o percentual de mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso é do Flamengo, ninguém tira. Toda transação que envolver o Vinicius, essa grana vai pingar nos cofres do Flamengo, como vai pingar agora também. Agora, ah, porque 40%, quase metade do valor. Não. Isso não vai acontecer. Tá? Vamos lá. Wesley renova com o Flamengo até o final do ano de 2028 e passa a ter multa bilionária. Bilionária. Lateral direito vive bom momento desde que passou a substituir Varela durante a Copa Meia. Ontem não foi legal, né? Além do gol contra, não foi nada bem. Nada bem. Nada bem. Aí tá aqui, ó. Na última semana, o Borne Mal fez uma proposta de 12 milhões de euros, 71 milhões e 200 mil reais, pra tentar tirar o Wesley do Flamengo. O Flamengo recusou, renovou o contrato do jogador, que tem a multa agora de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Essa é a multa do contrato do Wesley. E os ingleses ainda têm interesse, a negociação segue e eles devem apresentar uma contraproposta ao Flamengo. O Wesley também recebe sondagens de outros clubes da Premier League. Em 2023, o Barcelona fez uma proposta com empréstimo com opção de compra, mas o Vitor Pereira, na época treinador do Flamengo, não liberou. Ele segue no Flamengo. Vamos ver o que vai dar essa situação, tá? Vamos lá. É a informação do mundo rubro-negro. O Flamengo fechou a compra de um terreno de 10 mil metros quadrados nas vizinhanças do CT Ninho do Urubu. O valor não foi divulgado. Esse é o segundo terreno próximo ao CT Ninho do Urubu, comprado para a expansão do centro de treinamento. No ano passado, o clube adquiriu um terreno de 19 mil metros quadrados por 8 milhões e 100 mil reais, que dizem ali nas vizinhanças do CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, é que o Flamengo quer comprar o bairro todo. O Flamengo quer fazer a cidade do Flamengo ali, assim, como centro de treinamento, né? Se inspirando em grandes clubes pela Europa, como o Real Madrid, o Liverpool, parece que visitaram o CT do Bayern, do Tottenham também, da Inglaterra, enfim. Então, o Flamengo aí ampliando o seu espaço de treinamento lá em Vargem Grande, beleza? E voltando à situação do Wesley, deve sair novidade hoje ainda, tá? E a situação do Marcos Antônio tá complicada, tá? Tava muito bem encaminhado, o Flamengo fez o movimento pelo Claudinho, travou. Travou, né? A gente sabe como é que é, né? O pessoal atenta sempre aí aos movimentos de mercado do Flamengo, uma pessoa até comenta isso. Pô, a gente fez o movimento pelo Claudinho? Travou, né? Torcer pra melhorar isso aí, porque o Flamengo precisa de volante, viu? Eu sei que vai voltar o De La Cruz, vai jogar ali na segunda, mas, ó, Alan, Pulgar também esse ano, tá? A situação tá complicada. Vamos falar sobre o Claudinho agora. O Zenit está pronto para oferecer 20 milhões de euros ao Torino por elite. Mas o jogador não está nada convencido que ir para a Rússia seria o melhor caminho, por conta das situações, das proibições que sofre a Rússia, de não pode jogar o FA Champions League, não pode jogar a Europa League, não pode jogar a Conferência League, mas o Zenit nem é time de ficar jogando Conferência League. Se fosse para jogar, ia jogar a UEFA Champions League, né? Sempre é o campeão russo. E aí o jogador tá na dúvida, né? E o Zenit já disse que... Já disse, não, mas dá a entender que está cozinhando o Flamengo até conseguir uma peça de reposição. Vene Casagrande traz que o Flamengo está otimista e confiante na contratação do Claudinho. Uma fonte do clube afirmou. Estamos confiantes, mas o clube russo é enjoado pra negociar. É muito enjoado. Sempre que o Flamengo negociou com o Zenit, nunca a negociação aconteceu. Já teve o Ender lá atrás, aí teve Claudinho, aí depois teve o Ender de novo, agora Claudinho de novo. Nunca sai o negócio. E quando saiu, né, no caso do Zenit lá pro Corinthians, que eles liberaram o Iroberto, o Iroberto foi pra lá, eles pegaram uns cinco jogadores do Corinthians, mais um dinheiro, e o Corinthians tá lá com o Iroberto agora, que não arruma nada lá no time do Corinthians. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, assine o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações, rubro game.